Olá, amigos! Em 2007, a China se tornou o maior emissor de CO2 do mundo, passando, portanto, à frente dos Estados Unidos, até então detentor do título. Na realidade, a China é vista como uma verdadeira fábrica de globalização. Na COP15, em Copenhague, em 2009, Pequim se comprometeu a reduzir sua intensidade de carbono em 45% até 2020, um primeiro passo para as energias renováveis. Infelizmente, hoje as emissões chinesas de CO2 ainda são altas. Além disso, o país continua a se desenvolver em um ritmo vertiginoso. Como todos nós acompanhamos na mídia, vários cortes de energia perturbaram particularmente a economia chinesa. Mas a rede elétrica da China está realmente prestes a falhar devido ao aquecimento global? Qual é a situação ambiental atual da China? É certo que a China é responsável por um terço das emissões globais de carbono, mas também é muito vulnerável a desastres naturais. Este país é ao mesmo tempo carrasco e vítima de distúrbios ambientais. Certa forma, a China pode ser vista como uma espécie de bode expiatório para o aquecimento global. Que desafios ambientais a China enfrenta? Em 13 de janeiro de 2013, em Pequim, a poluição do ar atingiu um pico sem precedentes. Durante três semanas, o nível de concentração de partículas finas explodiu os contadores. O limite foi 40 vezes maior do que a OMS considera livre de risco. Essa névoa tóxica, sufocante e muito perigosa é causada pela queima de carvão e tráfico de automóveis. A mídia chinesa descreveu este episódio como um apocalipse aéreo. Posteriormente, numerosas pesquisas revelaram que 16% das terras da China e 80% das águas subterrâneas estão poluídas. Diante da crescente preocupação, o governo de Xi Jinping foi forçado a priorizar a poluição em sua estratégia de governo. O conceito de civilização ecológica foi então posto em prática. A dieta da população chinesa também está no centro do problema. Pequim está ciente da explosão de consumo do povo chinês e que o mundo não consegue acompanhar. Hoje, ela é a maior consumidora e importadora de carne do planeta. Em 2016, o país anunciou seu desejo de reduzir o consumo de carne pela metade até 2030. Um objetivo muito difícil de alcançar devido ao comportamento e relutância dos consumidores. De fato, a agricultura industrial tem um impacto muito forte no meio ambiente. Isto é, portanto, de suma importância para a luta contra o aquecimento global em escala global. 2022 claramente não foi um bom ano para a China. Ondas de calor terríveis e inundações sem precedentes atingiram o país. Como resultado, tiveram que enfrentar muitas dificuldades em termos de abastecimento de energia. A distribuição de água e a população agrícola foram igualmente afetadas. Algumas províncias também experimentaram episódios excepcionais de seca. Isso levou a uma diminuição da capacidade de geração de energia elétrica. Não devemos esquecer as chuvas torrenciais nas regiões noroeste e sul da China, que causaram danos materiais consideráveis. No verão passado, o país sofreu uma verdadeira escassez de energia. Em Sichuan, algumas fábricas foram até obrigadas a cessar suas atividades. Para compensar estas carências, bem como o aumento do preço da energia, as autoridades tomaram a decisão de lançar as centrais a carvão em plena capacidade. Por vários meses, elas operaram em um ritmo frenético. Agora o governo não tem escolha. Deve absolutamente fazer da segurança energética uma prioridade máxima. O longo prazo não é mais uma opção. É preciso focar no curto prazo. Mas como você sabe, o carvão é particularmente poluente. No entanto, a China depende principalmente desta fonte de energia para a produção de eletricidade. Estamos falando de 60% desta produção. Um estudo do MIT de 2018 mostra que a planície do norte da China pode se tornar inabitável até o final do século devido ao calor e à umidade extrema. No entanto, é a região mais densamente povoada e a mais produtiva na agricultura. Tempestades de areia continuam cobrindo Pequim e o norte do país, apesar dos esforços para replantar florestas. Os extremos de temperatura, a seca e a degradação dos ecossistemas estão diretamente ligados ao aquecimento global. E por isso, é necessário acelerar as medidas de combate a este fenômeno. Como em todo o mundo, a crise da saúde causou muitas complicações na China. Três anos depois, o crescimento chinês está passando por uma forte desaceleração. A aplicação da política Zero Covid, defendida pela maioria dos países asiáticos, não ajudou muito. Além disso, a China teme uma desaceleração da economia global. Essa é uma consequência direta do conflito russo-ucraniano. A China é altamente dependente de suas operações na Europa. Ao aumentar sua produção de carvão, a China espera reduzir sua dependência de importações. Você sabia, por exemplo, que a China produz metade do aço e do cimento existentes no mundo? As emissões de CO2 destes setores são superiores a todas as emitidas pela União Europeia. Por fim, o país é responsável por cerca de 28% das emissões globais de CO2. No entanto, é o primeiro investidor em energias renováveis. O orçamento para isso é estimado em 100 bilhões de dólares por ano. Em 2020, por exemplo, a geração de energia eólica chinesa representou 40% do total global. Além disso, o país está entre os maiores gastadores públicos em pesquisa e desenvolvimento de energia. As energias renováveis ainda representam cerca de 30% da produção de eletricidade do país. Infelizmente, as necessidades de energia da China são tão colossais que tudo isso não faz sentido. Porém, é impossível negar sua ação no combate ao aquecimento global, que é cada vez mais importante. A China apoia notavelmente projetos de transição energética no exterior. Pequim acaba de pagar 14 bilhões de dólares ao Paquistão após os enchentes do verão passado. O país também sediará a primeira cidade florestal do mundo. Trata-se de construir uma floresta dita vertical. O arquiteto italiano Stefano Boeri imaginou esse conceito para melhorar a qualidade do ar nas cidades. O objetivo seria absorver cerca de 10 mil toneladas de CO2 e 57 toneladas de poluentes, produzindo cerca de 900 toneladas de oxigênio. A cidade também é 100% autossuficiente em energia renovável. As obras começaram em 2020, mas ainda estão em andamento. A desertificação é uma preocupação ecológica igualmente importante. A cada ano, o avanço do deserto de Gobi, no norte do país, engole quase 3 mil quilômetros de terra arável e habitada. O governo lançou, assim, um vasto programa de reflorestação, que teve início em 1978. Planejado até 2050, este projeto deverá permitir que as florestas ocupem 24% do território nacional até 2025. Além disso, em 16 de outubro, Xi Jinping declarou que será utilizado carvão de forma mais limpa e eficiente. No entanto, sua ausência na COP26 e na COP27 levantou questões. Quais são as reais intenções da China em relação ao meio ambiente e ao clima? Apesar de sua virada verde de primeiro grau, o país continua no meio do fogo cruzado. A China está levando seu crescimento doméstico e consumo ao extremo. Mas isso não é absolutamente compatível com as exigências ambientais impostas pelo governo central. No outono de 2021, algumas províncias foram até forçadas a suspender suas atividades para cumprir as cotas de emissão de carbono. Após a ratificação do Acordo de Paris em 2016, Xi Jinping garante que não serão mais construídas usinas a carvão pela China no exterior. É certo que as medidas tomadas são necessárias, mas devem ser mais eficazes e agir muito mais rapidamente. No entanto, o país não quer apressar sua transformação energética de forma alguma. O governo chinês não tem planos para parar de queimar combustíveis fósseis neste momento. Ele quer ter a certeza absoluta de que as energias verdes podem substituí-las de forma confiável. As ações climáticas da China são de suma importância para a nação e para o resto do mundo. Sem reduzir suas emissões, o país corre o risco de sofrer desastres sem precedentes, principalmente no que diz respeito à eletricidade. Podemos dizer que existe uma verdadeira cisão entre crescimento extremo, respeito ao meio ambiente e a aquecimento global. Se você gostou do nosso tema, não hesite em dar aquele joinha. Para assistir outros vídeos, lembre-se de se inscrever no canal. E se quiser, pode deixar as sugestões nos comentários. Isso pode ser muito útil no desenvolvimento dos próximos tópicos. Ah, e acima de tudo, ative o sininho de notificações para não perder nenhuma das nossas novidades. E até breve no Atec PT! E é isso! E é isso! Obrigado.